vim aqui só rapidamente mesmo eu não quis nem escrever não eu quis gravar o vídeo mesmo pra vocês olharem bem aqui no fundo dos meus olhos eu queria falar umas coisas pra vocês tem gente de novo falando, e não é o não, são vários comentários falando que eu não dou carinho pro meu cachorro gente, ou eu gravo o vídeo ou eu pego o cachorro no colo e eu não sou desse tipo de pessoa que fica beijando o cachorro, pegando o cachorro não eu já falei isso pra vocês aí eu vou gravar vídeo pra mostrar o cachorro se o cachorro aparece, fala que o cachorro tá aparecendo demais, se o cachorro não aparece cadê o cachorro, ou tem horas que é difícil, é difícil é muito difícil, e vocês nossa, eu tô até pensando se eu quero ficar em internet gente, ficar falando que eu não dou carinho pra cachorro, não dá carinho pro cachorro ou vocês ficam deixando as pessoas assim doentes as pessoas se sentindo mal por eu ser assim, eu já falei pra vocês que eu sou assim, que esse é meu jeito e que na minha casa minha casa o cachorro é criado desse jeito entendeu? o jeito que eu estou falando eu não sou de ficar beijando o cachorro nem pegando o cachorro não pelo amor de Deus vocês tem que respeitar mais as pessoas o que vocês são aí na casa de vocês é problema de vocês o que eu sou na minha casa é um jeito eu crio o cachorro daquele jeito e o cachorro já está manhoso o suficiente pra eu ficar pegando o cachorro em colo uma choração uma complicação uma dor de cabeça eu cheio de problema e posta vídeo e vocês vêm aqui ficar falando essas bosta aí pra mim que vocês vêm ficar falando que eu não dou carinho pra cachorro que é isso que é aquilo ah, pelo amor de Deus respeita quem está gravando o vídeo aqui e expõe a vida da gente aqui pra vocês vêm ficar falando umas coisas dessas pelo amor de Deus vamos lá vamos lá Obrigado.